O Brasil está atrasado na adoção das soluções de cidades inteligentes? Eu acho que a América Latina, os países emergentes de uma forma geral, eles estão um pouco atrás dos países envolvidos no tema Smart Cities ou cidades inteligentes. Existem casos emblemáticos de Smart Cities ao redor do mundo. Songdo na Coreia, acho que talvez seja um caso muito conhecido, mas é uma cidade que nasceu inteligente, uma cidade que nasceu preparada, planejada. Existem outros casos, como Barcelona, Chicago, Nova York, Estocolmo. Todas elas começaram com ações pequenas, pilotos de cidades inteligentes e modelos econômicos diferentes, como por exemplo o Amsterdã, que fez uma PPP para cobrir a cidade com fibra ótica. Então ela criou a primeira plataforma de conectividade e depois foi colocando serviços públicos em cima dessa plataforma de conectividade. No Brasil a gente tem alguns cases. Existe um relatório que fala que o Rio de Janeiro é uma cidade inteligente. Então o prefeito do Rio tem uma visão tecnológica interessante e eles construíram, por exemplo, centros de operações, centro de comando e controle, muito motivado pelas tragédias de 2011, se eu não me engano. E eles colocaram sensores, sensores sonoros nas encostas e a partir daquele movimento outros projetos começaram a surgir. Então hoje a gente tem trabalhado na região do Porto Maravilha, que é um ícone de transformação da cidade do Rio de Janeiro e lá a gente está colocando várias soluções que são soluções de Smart City, em parceria com a Cisco, com outras grandes empresas que estão envolvidas nesse projeto. Então a gente tem alguns ensaios no Brasil, na América Latina, Santiago, Montevidéu, que podem ser considerados cases de cidades inteligentes. Mas é muito raro existir um projeto de cidade que integre várias secretarias, integre vários projetos. Então você tem uma cidade que a Secretaria de Segurança faz um projeto de cidade, Saúde faz outro. Então o meio ambiente faz outro. Mas raramente eles se falam. Ontem eu estava em uma reunião com prefeitos e esse é um dos grandes problemas, um dos grandes dilemas deles em como eu faço, como eu torno viável projetos de Smart City. Uma das grandes barreiras de entrada é que eles veem, os prefeitos veem, então eles sabem disso, são os silos, silos nas cidades. Projetos isolados, não integrados, não integrados com planejamento estratégico comum a todas as secretarias, em que a tecnologia seja um dos tópicos principais desse planejamento urbano das cidades. Então é fundamental que a gente encontre soluções para romper, não de forma utópica, mas romper parte desses silos para que a gente consiga colocar projetos de cidades inteligentes aqui na nossa região. E é isso que o mundo tem feito. E aqui, por exemplo, na Fitiocom, vocês estão com umas soluções que me parecem bastante interessantes. Parece que o ponto de ônibus já é uma questão muito mais concreta, mas como você estava me explicando, o conjunto das três ainda não existe aqui, e nem tanto, até mesmo no mundo, poucos utilizam. Como é que são essas soluções e para que elas servem? Aqui na Fitiocom a gente trouxe várias soluções de cidades inteligentes, são 15 soluções, com hardware de sensores que nós desenvolvemos, nós trouxemos startups que são fundamentais para esse mundo de internet das coisas e cidades inteligentes e trouxemos parceiros que são empresas estabelecidas, como a Libelium, por exemplo, que é um grande fornecedor de soluções de IoT. A detecção do vazamento radioativo da usina de Fukushima foi uma solução da Libelium que detectou. Então ele é um parceiro com soluções muito maduras, muito estabelecidas e muito focadas em cidades. Então a gente trouxe diversas soluções e todas elas se falando. Então é o ponto de ônibus que interage com o sistema de videovigilância, é o sistema de detecção de tiro que está integrado com uma solução de vídeo que identifica por geolocalização onde aquele disparo aconteceu, é a solução de bueiro conectado que está integrado com uma solução de limpeza, início da força de limpeza automática. Então se um determinado nível do bueiro, esses bueiros de rua, atingem um determinado volume, é enviado automaticamente uma mensagem para uma solução de Workforce Automation, que é a automação da força de trabalho de campo. Ou seja, eu só vou limpar aquele bueiro quando realmente precisar. A gente tem alguns dados interessantes que falam que custa, aqui em São Paulo, custa em média R$ 40,00 limpar cada bueiro. São Paulo tem mais ou menos 600 mil bueiros. Cerca de 60% deles, aliás, são limpos em média R$ 80 mil bueiros por mês, 60% deles não precisavam ser abertos, porque não havia sujeira. Mas o custo incorreu. As pessoas foram lá, abriram, verificaram, fizeram uma análise, mas não precisava. Se tivesse uma solução com um sensor que dissesse, olha, só venha me limpar realmente quando precisa, quando eu atingi um nível de threshold que vocês definiram. Então, é uma economia, são soluções simples que economizam absurdamente o dinheiro do cidadão. E aumentam a eficiência do serviço público. Pois é, nesse momento que se fala muito em transparência, que a gente precisa da gestão e que os orçamentos estão mais enxutos, a internet das coisas passa a ser uma realidade para facilitar isso? Passa e eu digo que ela é fundamental. O uso intensivo da tecnologia vai permitir com que os gestores públicos deem mais transparência dos gastos que estão sendo feitos. E o uso da tecnologia pode dar voz ao cidadão. Então, quando a gente disponibiliza um aplicativo, por exemplo, em que o cidadão, ele possa abrir chamados de problemas da cidade, eu estou empoderando o cidadão com uma ferramenta e estou dando voz a ele para que ele contribua para as cidades. Uma das soluções que nós trouxemos aqui na nossa plataforma de IoT em nuvem é a integração dessas soluções todas com redes sociais. Então, se várias pessoas estão tweetando ou falando no Facebook que a minha rua está sem iluminação, ou as lixeiras da minha rua estão entupidas, nós identificamos esse perfil de comportamento nas redes sociais organizamos essa informação com uma ferramenta de analytics e mandamos essa informação para o poder público para que ele tome uma decisão de limpeza, de manutenção baseado nas redes sociais. Isso é um grande diferencial. Obrigado.